Vou te chamar de bebê e vou te pegar no colo Ui, adoro, ui, adoro Agora eu levo você lá pro AP aonde eu moro Ui, adoro, ui, adoro Adoro esse teu jeito de dançar Jeitinho de menina safadinha Eu tô louco pra te pegar Vou te arrastar pro meu AP Vou te mandar pressão no meu colchão Eu vou te enlouquecer Vou te jogar na cama, te dar muito carinho Faz beijinho e chora que o papai te dá colinho E bota o dedinho na boca, tira a roupa e eu te encoro Te agarro e você grita Ui, adoro Vou te chamar de bebê e vou te pegar no colo Ui, adoro, ui, adoro Agora eu levo você lá pro AP aonde eu moro Ui, adoro, ui, adoro E pra cantar com a gente os nossos amigos Evandro e Henrique É isso aí Bruno e Fernando, deixa com a gente Adoro esse teu jeito de dançar Jeitinho de menina safadinha Eu tô louco pra te pegar Vou te arrastar pro meu AP Vou te mandar pressão no meu colchão Eu vou te enlouquecer Vou te jogar na cama, te dar muito carinho Faz beijinho e chora que o papai te dá colinho E bota o dedinho na boca, tira a roupa e eu te encoro Te agarro e você grita Ui, adoro Vou te chamar de bebê e vou te pegar no colo Ui, adoro, ui, adoro Agora eu levo você lá pro AP aonde eu moro Ui, adoro, ui, adoro Vou te chamar de bebê e vou te pegar no colo Ui, adoro, ui, adoro Agora eu levo você lá pro AP aonde eu moro Ui, adoro, ui, adoro Vou te chamar de bebê e vou te pegar no colo Ui, adoro, ui, adoro Agora eu levo você lá pro AP aonde eu moro Ui, adoro, ui, adoro Valeu, gente!